Como que dança? Como que dança? Como que dança? Quem tá dando esse? É o Chris Brown De bola? É Dança aí Como é que é meu amigo? Dança aí Como que dança agora? Agora dança Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Puxa a bola Dança Dança Como faz a capoeira? Dança A capoeira É isso aí É assim É assim Ó As pernas Mexe as pernas Mexe as pernas É isso É isso Você nunca conhece você Você é uma perna Eu quero gostar Edgy 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 É isso aí